Fala galera, você está em Joramas Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu venho trazendo para vocês um comparativo, um vídeo menorzinho, um comparativo mais curto, porque óbvio, eu não vou comparar literalmente com a Bandai, o Ayurus da MST, a gente vai aqui ver só coloração, até porque são personagens diferentes, o Seiya é um item premium da Bandai, então óbvio que é impossível da MST ganhar do Seiya, então a gente já viu como é o esquema de caixa deles, é totalmente diferente. Então aqui a gente só veio dar uma olhada na cor, caso alguém queira fazer um Seiya de Sagitário para ter aquela imitação da Bandai. A primeira coisa que teria que ser feita, caso você não puder pagar R$4.000 no Seiya de Sagitário, Bandai, você pode comprar o Ayurus de Sagitário e tentar arranjar uma cabeça do Seiya para botar no lugar. Não fica legal eu pegar a cabeça do Seiya Bandai e colocar no Ayurus porque difere a cor da pele, então é mais fácil você arranjar uma cabeça do Seiya da MST, que vai ser mais uniforme a cor da pele com o rosto. Uma das coisas que você pode fazer também, como eu falei no review do Seiya de 24 quilates, que ele poderia ter vindo com o corpo X-Metal que ajudaria na estabilidade da figure, porém o corpo do Ayurus MST é muito branco, então às vezes você botar o corpo no Seiya da Bandai vai ficar diferente se você colocar a cabeça do Seiya. Então, eu achei um pouquinho difícil. Uma das coisas que a gente vê aqui de diferença é a altura, o que está totalmente correto, o Ayurus tem que ser mais alto que o Seiya de Sagitário, mas o que mais importa é a coloração. Mas Renan, você já fez a comparação do ouro 24 quilates da MST com o ouro 24 quilates da Bandai, que é com o Saga, mas vocês estão vendo aqui que está uma cor diferente, né? O Seiya está uma coloração mais escura e da MST está uma coloração mais clara. Significa que a MST errou na cor 24 quilates? Agora vamos tirar essa dúvida aí, porque realmente, deixa eu ver se eu consigo aproximar a figura para vocês aqui. Não dá para aproximar tanto, tá? Por causa das asas, mas você vê aí que é um tom mais escuro o Seiya ouro 24 quilates da Bandai. Deixa eu colocar aqui de novo apoiado. Mas lembra que eu já tinha feito o comparativo com o Saga, né? Ouro 24 quilates da Bandai. E esse Saga aqui, que também é ouro 24 quilates, não sei se a câmera está passando, em mãos, o Seiya ele é mais escuro que o Saga. Eu não sei se é porque tem mais peças de plástico e a peça de plástico acaba sendo um pouquinho mais escura. Aí eu não sei se é isso que deixa o tom mais escuro, porque se você vê bem aqui, eu já tinha feito esse comparativo com o Iorus e o Saga, né? E tem o comparativo também do Saga 24 quilates da MST com o Saga 24 quilates da Bandai. Agora o Iorus e o Sagittário já combina a cor. Tu vê aqui, ó, é bem parecido mesmo. Aqui em mãos eu posso dizer pra você que é bem parecido. Então, vemos aqui que o Seiya de Sagittário, mesmo sendo 24 quilates, tem um tom mais escuro do que o do Saga. É pouca coisa, né? Bem pouca coisa mesmo. Só que acaba ficando discrepante entre o Iorus da MST e o Seiya da Bandai. Ó, vimos que a armadura da MST ouro 24 quilates cabe no objeto de Sagittário, né? Então você consegue aí, caso você tenha um MST e um Bandai, você consegue ter o Seiya, ouro 24 quilates, mas o objeto de lado é um tom um pouquinho diferente, mas não é lá, né? Não vai ficar tão discrepante assim. Mas mostrando aí pra vocês aí que tem um tomzinho um pouquinho diferente sim, porque parece que a cor 24 quilates foi baseada no Saga. E o Saga tá bem parecido, né? A cor tá bem parecida. Eu já fiz esse comparativo pra vocês, tá bom? Olha, galera, acabei que eu fiz o teste aqui pra vocês verem melhor. Tá aqui, ó. Tá a cabeça do Seiya aqui, no corpo e a armadura da MST. É, distor um pouquinho, mas tu vê que exposto, ó. Não parece tanto, não. Né? E acabei fazendo o teste ao contrário também. Ó, do Aioros, da MST, aí mesmo que distor a menos, né? Aqui parece que combinou mais ainda. Então, caso você queira colocar a face aí da MST, se você gostar mais do Aioros do Saga do que do Seiya, aí, ó, você já é uma dica já. Valeu? Então, um teste mais aí feito aí, né? Pra você olhar o ruim que... O tamanho, né? Que às vezes não combina, né? Então, tá aí o teste feito. Pra vocês darem uma olhada. Mais uma adenda aí pra vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O vídeo mais curtinho. Só pra poder fazer esse comparativo aqui, já que eu consegui essa peça da Bandai, né? De ouro e viticato pilates do Seiya. Então, acabei fazendo esse comparativo aqui pra vocês verem uma peça, uma do lado da outra. Tá bom? Espero que tenham tirado alguma dúvida de vocês. Se ficou alguma outra dúvida aí, comenta aí embaixo que eu vou ter o prazer de responder pra vocês. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar aí no vídeo, dar o like. E é isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!